E a Argentina deve importar durante essa campanha 2017-2018, 3.350.000 toneladas de soja para garantir a atividade de esmagamento interno. Um dos fatores importantes que o produtor rural aqui no Brasil tem que estar realmente atento fica por conta da Argentina ser o maior exportador, o maior player do mundo, quando falamos da produção e exportação de óleo e também farelo de soja. Então, para garantir as suas atividades fabris, a Argentina importa e importa muito para o nível desse país. Vamos ver na tela como é que vem a situação da Argentina. Você tem aqui o quadro de oferta e demanda para a campanha 2017-2018, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. É uma produção de 37 milhões de toneladas, é uma produção quebrada para a Argentina, importação de 3.350.000, exportação de 3.500.000 toneladas. Como na Argentina a maior parte dos órgãos, como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a Bolsa de Rosário, já dão um claro indicativo de uma quebra ainda maior, com 34, 35 milhões de toneladas, é muito possível que os próximos relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano venham a revisar esses dados, uma vez que eles são bastante elevados quando falamos a respeito da Argentina, que teve essa situação de quebra bastante expressiva por conta de fatores climáticos que impactaram as áreas de produção do país, trazendo perdas para as áreas de milho, mas principalmente para as áreas de soja. Para se ter uma ideia, 3.350.000 toneladas representa para a Argentina cerca de 13, 13,8% de toda a soja que eles têm para fazerem o processo de esmagamento.